Você conhece alguma pessoa que é famosa por ser preguiçosa? Que tem até alguns apelidos por conta disso, tipo soneca? Essa pessoa pode ter uma doença que não é tão rara, ela se chama narcolepsia. E eu vou falar dessa doença nesse vídeo. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono. O canal que te ajuda a obter mais saúde e qualidade de vida. Por isso, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, marcar todas as notificações, porque com isso você vai estar sempre por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. E também eu te convido a nos seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E para você que ficar até o final desse vídeo, eu vou contar qual é a principal causa da sonolência das pessoas que têm muito sono. A narcolepsia é uma doença neurodegenerativa. E ela se deve à redução da produção de neurotransmissores que são responsáveis por nos deixar acordado, nos deixar na vigília. Esses neurotransmissores produzidos em uma estrutura do encéfalo chamado hipotálamo, ele é conhecido como hipocretina ou também orexina. Existe uma tendência genética para a dificuldade ou a redução da produção desses neurotransmissores. Mas fatores ambientais também podem interferir. Essa doença não é tão rara. Ela atinge 56 pessoas para cada 100 mil habitantes. É mais ou menos parecido com a epilepsia. Não foge muito, não. Então, do mesmo jeito que nós conhecemos, ou já ouvimos falar de pessoas que têm crise de epilepsia, de crise, a narcolepsia está ali próximo em termos de incidência. Levemente acomete mais homens. Um pouco mais comum em homens do que em mulheres. E a faixa etária mais acometida está na segunda década de vida. Ou seja, dos 10 aos 20 anos para se ter o início dos sintomas. Porém, às vezes, só se pensa nessa doença mais lá para frente. Aliás, às vezes, nem se desconfia dessa doença. Daí a importância de se ter o conhecimento de que ela existe para poder fazer o diagnóstico. E quando pensar nessa doença? Antigamente se falava em uma tríade de sintomas, depois em uma tétrade. Hoje se chama em pêntade. São cinco sinais e sintomas bem característicos dessa doença. Vamos descrever um por um. Primeiro, sonolência excessiva. Pessoas que dormem muito. Daí porque essas pessoas costumam ter o apelido de soneca, de preguiçoso, de dorminhoco. E, na verdade, isso pode ser uma doença. E as pessoas estão confundindo com preguiça. Uma outra característica é a cataplexia. O que é a cataplexia? É a perda do tônus muscular. É como se fosse um desmaio. A pessoa perde a força, cai, principalmente quando tem emoções, quer positivas, quer negativas. Ou seja, uma raiva muito grande ou uma alegria muito grande. Mas tem uma característica aqui. A pessoa mantém a consciência. A pessoa, a princípio, fica sabendo ou vendo tudo o que está acontecendo. Só que não consegue se mexer devido a essa cataplexia. Uma outra característica é a paralisia do sono. A paralisia do sono é quando você está dormindo, acorda e não consegue se mexer. Aliás, você só consegue mexer os olhos e o músculo diafragma, que é o músculo da respiração. Os demais músculos você não consegue mexer. A alucinação é outro sintoma. Temos alucinações hipnagógicas, que é quando você começa a dormir. Ou hipnopompicas, quando você está saindo do sono. E o que é que é essa alucinação? Você não começou a dormir, a rigor, mas você pode ver pessoas, bichos, pessoas que já morreram dentro do seu quarto. E as pessoas se apavoram, pensando que está vendo alguma coisa fora do normal, outra coisa de outro mundo. E, na verdade, é só uma alucinação. E, na maioria das vezes, essa alucinação é visual. Ao contrário de outras doenças psiquiátricas, nas quais a alucinação é auditiva, escutar sons. E a alucinação hipnopompica é quando você acorda, mas ainda, entre aspas, continua sonhando. É como se você estivesse sonhando acordado. E também pode ver pessoas, ver coisas dentro do quarto e se assustar. E sendo que aquilo dali é uma alucinação. Uma outra característica da narcolepsia é a fragmentação do sono. O sono durante a noite não é de boa qualidade. Então, por conta disso, juntando esses cinco elementos, que nem sempre eles vêm juntos, nós pensamos em narcolepsia. Vamos resumir? Sonolência excessiva. Cataplexia. Alucinação. Paralisia do sono. E sono fragmentado, picado, durante a noite. E por falar em sonolência, quem clicar nesse link que está aparecendo aqui em cima, vai assistir a um vídeo sobre sonolência excessiva diurna. Ter sono em excesso durante o dia é normal? Nesse vídeo, eu falo bem direitinho sobre isso e trago vários detalhes sobre esse problema. E uma vez pensado na narcolepsia, como se fazia o diagnóstico? Bem, tradicionalmente, nós fazemos uma polisonografia, que é um exame do sono em laboratório, e imediatamente, no dia seguinte à noite de sono, nós fazemos um teste de latência múltipla dos sonos. O que é isso? Vamos explicar? Vamos supor, hoje à noite, você dorme no laboratório, faz a polisonografia. Ah, e aqui também, nesse link, eu explico como é feita a polisonografia. Essa polisonografia de noite inteira. Dá uma olhadinha nesse link que você vai entender melhor. Então, você dormiu a noite inteira no laboratório e, imediatamente, acordou, tomou um café, imediatamente, você vai ser submetido a cinco tentativas de se dormir sem que seja o horário correto, sem que seja o horário tradicional. Então, você acordou, você toma um café da manhã e, imediatamente, continuando no laboratório, você faz cinco registros de 20 minutos com intervalos de duas horas. Aqui no Instituto Brasileiro do Sono, nós fazemos registro, cada um de 20 minutos. E, se o paciente dormir, a gente deixa mais 20 minutos, dando um total de 40. Às 8 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 2 horas da tarde e às 4 horas da tarde, sendo que ele tem um intervalo para almoçar aqui no laboratório. Posteriormente, nós avaliamos se, nesses cinco registros, a pessoa dormiu, em quantos deles a pessoa dormiu, quanto tempo levou para dormir e se teve uma fase específica do sono, chamada sono REM. Então, com esse conjunto, polisonografia, imediatamente seguida do teste de latência múltipla do sono, nós não aconselhamos fazer a polisono numa noite e o teste num outro dia separado. Não, a gente tem que ter a certeza de que o paciente dormiu durante aquela noite, porque, se ele não dormiu a noite, ficou a noite toda acordada, ficou na balada e vai fazer o teste de latência, é natural que ele vá ter sonolência excessiva. Então, com isso daí, nós fechamos o diagnóstico, se ele tem sonolência excessiva ou não. Mas não é um diagnóstico de certeza de narcolepsia, é um diagnóstico de sonolência. Temos também dois outros testes que não são feitos tradicionalmente na clínica, mas são feitos em experimentos, são feitos em trabalhos científicos, que é a dosagem da hipocretina ou orexina, aquele neurotransmissor que está faltando, ou está reduzido, em quem tem narcolepsia, que eu falei lá no começo do vídeo. Ele é dosado no líquido céfalo-raquidiano, ou líquor, que é o líquido que envolve o encéfalo. Bem como nós também podemos fazer a pesquisa de genes específicos para a narcolepsia. Mas, como disse, isso é feito para trabalhos científicos, é feito em pesquisa médica. Óbvio, com todo critério ético, ninguém aqui está falando de cobaia, pessoal. Critério ético, critério correto, que nós médicos e nós pesquisadores sempre seguimos. E uma vez diagnosticada a narcolepsia, quais são as comorbidades, quais são os problemas dessa doença? Primeiro, essas pessoas têm uma redução do seu desempenho profissional. Têm dificuldade de estudar, dificuldade para trabalhar, dificuldade para se relacionar com outras pessoas, porque elas tendem a dormir muito. Existe também o risco de acidente do trabalho, acidente automobilístico. Eu tenho pacientes que não conseguiam dirigir longas distâncias porque caíam no sono dirigindo. Olhem que perigo que é isso daí. E com isso, a qualidade de vida é toda prejudicada. Por isso que eu falo que no nosso canal do YouTube, nós oferecemos para você ajuda para melhorar a sua qualidade de vida. Mas não é só a narcolepsia que causa a sonolência excessiva. Por isso existe o diagnóstico diferencial. Nós temos que ver se a pessoa não tem outros problemas. Quais seriam? Privação espontânea de sono, aquelas pessoas que não querem dormir por achar que dormir é perda de tempo, o que é muito problemático, quem pensa dessa forma. A síndrome da apneia obstrutiva do sono, aquelas pessoas que roncam e têm apneia. E também o uso de medicamentos ou uso de drogas lícitas ou ilícitas. Quais seriam as drogas listas? Aqueles calmantes, aqueles indutores do sono, remédios com ação no sistema nervoso central. E as drogas ilícitas são essas que são proibidas por lei. Essas daí também fazem com que a pessoa possa ter sonolência excessiva durante o dia. E uma vez diagnosticada a narcolepsia, como proceder? Primeiro, nós temos que mudar hábitos. O paciente precisa saber exatamente o que ele tem e quais são as repercussões a respeito desse problema de saúde para o dia a dia dele. Principalmente no sentido da necessidade que ele tem de tirar alguns cochilos durante o dia. Nós temos medicamentos que induzem a vigília, que fazem com que a pessoa fique acordada. São remédios que precisam de um controle rigoroso, porque existe uma chance grande de abuso desse medicamento. Pessoas que tomam para ficar acordado, para não ter sono, na ilusão de que vão ser mais produtivas. E quando, na realidade, essas pessoas que não precisam e fazem uso desse medicamento podem correr sérios riscos. Porém, para quem tem narcolepsia, quando esse remédio é bem indicado, ele é muito eficaz, mas requer um controle médico-laboratorial. A pessoa precisa fazer constantemente exames quanto a função renal, função hepática, função do fígado, bem como função cardiovascular. E aqui eu quero dar um alerta. Atenção, pessoal. Remédio para narcolepsia corta efeito de anticoncepcional. Então, mulheres que estão tomando anticoncepcional e tomam remédio para narcolepsia têm que utilizar outros métodos para se evitar gravidez, porque o remédio para narcolepsia pode cortar o efeito do anticoncepcional. Muito cuidado com isso aí. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu vou contar qual é a principal causa de sonolência excessiva. Estatisticamente falando, vocês sabem o que faz as pessoas terem muito sono? Privação espontânea do sono. Pois é, você que pensava que era ronco e apneia, errou. Isso é questão de prova. Privação espontânea do sono, pessoal. Muitas pessoas acham que dormir é perda de tempo. Isso é um absurdo. Precisa dormir sim. É muito problemático pensar que dormir é perda de tempo. Então, a privação espontânea do sono é a principal causa de sonolência excessiva. Gostaram das dicas? Te convido a nos seguir nas redes sociais. E os links estão na descrição aqui embaixo desse vídeo. E quero dizer que meu nome é Hélio Brasileiro, sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono, e o meu CRM no estado de São Paulo é 8768. Um abraço!